Salve, galera! E hoje a gente tá trazendo aqui a LBK, porque eu sou um Deus, Capitão Pátria. Cara, quando a gente postou os reacts de The Boys, muita gente falou Mano, vocês precisam reagir a LBK. É o melhor som deles, é o melhor som do Capitão Pátria. Eu falei, tá poxa, nós tem que ver isso, gente. Foi bastante pedido mesmo. No Instagram, até no comentário na minha foto que eu postei do... Caraca, vamos ver se o LBK amassou mesmo. A gente já ouviu algumas músicas dele, ele manda muito bem mesmo. Sim! Ele faz parte do time do mini-grupo, né? Isso, a gente viu do Homem-Aranha, se não me engano. Foi. Dos Homens-Aranhas. Foi, dos Homens-Aranhas, muito brabo. Muito bom. A gente tá maratonando aí os sons de The Boys, em breve vou assistir a série. Vamos pegar aqui as informações, conhecer os personagens, entender um pouco da história e depois a gente começa a assistir a série, fechou? Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Lembrando que o Ju fez outra conta lá na roxinha, de um nin live, beleza? Então cola lá. E também fica atento no Instagram dele, que ele vai postar o dia que vai assistir The Boys. Vou postar no Instagram e vou avisar na comunidade do YouTube. Isso, não tem dia programado ainda. Ainda não? Então, só quando dá a doida nele, beleza? Bora. Bora. Já sei que ele se acha Deus. E todos os dias, se cada um dessa nação eu posso salvar, a quem todos eles poderão chamar, que no fim de suas vidas clamar, será eu. Então a todos eu peço que gritem ao seu novo Deus. Cometo a todos que nesse país não haverá um matar. E essas pessoas causando terror nacional. Aí, o que deu o B.O. foi aí. Pra ele. E pra todos vocês vão parar a madrana. E pra todos vocês te rirem e dizerem. Não me adorarem, todos vão morrer. Vixi. Lascou. Todos os sete. Poxa, é ela que faz a personalidade. Eita peste. Ele força as pessoas a adorarem. A verdade é que eu sinto desprezo pela humanidade. Posta sonho pra esses vermes e tudo se tornará verdade. Luz acha mesmo que consegue me chantagear. Tudo bem, deixa comigo que é G.O. e eu posso matar. Eu sou o capitão. Todo mundo eu acabei na minha blora. Tão fudidão me movi às alturas. E isso me traz diversão. Mas eu tenho um beat, mano. Incrível. Caraca. Arrepiei muito agora. Nossa. Na moral, o refrão será ali? Nem sei se era refrão. A imagem é perfeita para uma era. Capitão pátria. Capitão pátria. Os garotos pressantes são... Ó. Ó. Olha esse beat. A alteração. De novo o meta do Hewie. Luz estrela e eu vou ter que... O grave. Desintegra-se, filha da puta. Os dois vão ter que morrer. Você me desobedeceu. Seu planinho não me convenceu. Vou por causa de um vídeo. Que eu sou do mal. Na TV mostra o meu verdadeiro. Esses caras estão tentando acabar com todos os sete. Brutos te avisam, no meu filho, ninguém mexe. Comigo não se mexe. Está cheia de flash. Já caiu um avião, que eu já estou na manchete. Filho, sua mãe sempre te escondeu a verdade. Mas agora você enxerga a realidade. Não cometa um erro. Precisamos ficar juntos. Somos melhores que todos. Somos melhores que tudo. Meu Deus é tratado como uma divindade. Seres humanos acham mesmo que podem nos controlar. Se poucos entendem o meu plano, acham que é maldade. Heróis e humanos, ninguém consegue me pagar. Porque dessa pátria eu sou capital. Quando o planeta vem na minha mão. A tua multidão me move em as alturas. E isso me traz diversão. Os dois é meu, o estado é meu. Eu tô no dono, eu tô só eu. Eu, porque eu sou teu. Eu, porque eu sou teu. Tiraram meu, eu tiraram tempestade. Até quando você irá assim. Estão tratando o seu fim. Quando eu me irritar, vocês vão me pagar. Não dói ter só ficança. Mudei ter a cabarese, feves. Não doce ou apenas te perem. Barraca. Serão tratados como heredas. O voz é meu, o estado é meu. Todo mundo, eu sou eu. Você é louco? Porque eu sou teu, eu. Porque eu sou teu. Que isso? Fiquei sem voz por ele, véi. Nossa, arrepi muito, véi. Esse final aí do nada é... Deu um corte seco, tá ligado? Nossa, doideira, mano. Tá poxa, véi. Esse ficou brabo mesmo, esse som, mano. Assim como a galera falou, superou minhas expectativas, véi. E olha só, galera. Naquela parte que teve o coral, teve uma galera que ajudou a fazer. Sim, o Manu Darkos, Ninja Rap, Shiny, Blaze e Shoto TDRK. Caraca, mano, que loucura. Ficou muito brabo, curti demais. A edição ficou muito boa. Parabéns aí, inclusive, Maui Aled e Sky Filmes. E esse beat do GZ. Hum, eu adorei esse beat, mano. Nossa, perfeito, véi. No refrão, principalmente. Cara, vocês estão de parabéns, de verdade. Mano, se vocês gostaram desse vídeo, assim como a gente, deixa o like. Vídeo original na descrição, beleza? Vão lá fortalecer também. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e nos vemos no próximo vídeo. É isso aí. Valeu, falou. Falou. E eu sou teu.